A mãe está emocionada com todo o apoio e carinho que as pessoas têm demonstrado pelo filho. Eu estou sentindo muito, muito feliz, porque depois da reportagem aqui, foi muitas pessoas aqui fazendo visita, doação. Eu recebi muita doação de alimento, sabe? E várias coisas, e dinheiro também, né, que está ajudando. O Tiago está passando por uma barra muito pesada. A Record TV Goiás tem mostrado o drama do jovem de 25 anos. A vida do Tiago agora é assim, no quarto, na cama, sem possibilidade de se deitar de costas, de sentar, muitas dores. O computador aqui, com videogame, os jogos, que ele tanto gosta, ele não está conseguindo utilizar. Seu Zé, o pai dele, também está com problema de saúde. A situação está muito difícil. Mas há uma luz no fim do túnel. Terça-feira, agora, às sete da manhã, ele tem uma consulta agendada no Hospital Araújo Jorge. Está dependendo agora do transporte, provavelmente uma ambulância do SAMU vai ter que vir buscá-lo, para levá-lo em segurança até o hospital. É uma ponta de esperança no momento muito difícil, não é mesmo, Tiago? Eu estou, assim, estou com um pouco de medo e, ao mesmo tempo, eu estou com força, eu estou com Deus no coração para dar tudo certo e eu ter uma saída desse tumor. Ele viu o sofrimento de muita gente da outra vez que começou a tratar. Isso deixou um medo nele, mas ele vai enfrentar. Vi criança morta no corredor destampado, gente mais velha, vi tanta coisa de... A médica diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica alerta para os riscos graves de se abandonar o tratamento. No geral, quando você está tratando e quando está tendo uma boa resposta, o ideal é que isso seja mantido até que se chegue a um objetivo comum, ou cirúrgico, ou de se fazer uma radioterapia, algum tratamento a mais. Então é importante que o tratamento seja mantido como planejado, até que, sim, o médico decida que é hora de fazer uma pausa, ou que é hora de suspender, ou que é hora de mudar de tratamento. O que já está complicado, piora muito. O abandono pode acarretar consequências muito ruins, como uma piora da doença e, às vezes, até irreversível. Não se consegue voltar para onde se estava inicialmente. Às vezes, o objetivo do tratamento também muda. Por exemplo, se começa um tratamento com intuito curativo e, eventualmente, esse tratamento é interrompido, no momento da retomada, pode ser que o objetivo não seja mais esse, que a gente não tenha mais como voltar atrás para aquela situação anterior. A mãe disse que vai acompanhar o filho. Eu vou fazer de tudo para ele, viu? Porque eu quero que esse me entrate. Eu pelejei no início, ele não quis. Eu quero ver se Deus ajuda, que tem um tratamento ainda para ele. Se tem uma ponta de esperança, eles vão atrás. Ele está com medo de ir e acontecer o pior, mas Deus não vai deixar, não. Deus vai ajudar, que ele vai sair dessa. Um advogado se comoveu com a história e decidiu oferecer orientação gratuita à família. Eventuais mandatos de segurança, obrigação de fazer, eventuais ações judiciais para o tratamento dele, eu quero me colocar à disposição, principalmente em relação à orientação. Eu acho que esse é o momento da gente se unir e cada um dentro da sua profissão, da sua habilidade, poder servir à família que está precisando muito de ajuda. Eu acho que esse é o momento da gente se unir e cada um dentro da sua profissão.